Fala aí, meus nobres amigos! Como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ZZZ, mano, o novo jogo da Railverse. Se você não ouviu os vídeos anteriores, os vídeos passados, os episódios passados, não é mesmo? Desce aqui embaixo, meu nome é Ziz, eu tô em Parador TJ, onde tá minha fotinha, tá? Pro YouTube, jogar o bolso aí na parte inicial, se conseguir ver os episódios passados e os outros vídeos aqui no canal, tá bom? Mas, a gente vai continuar a história aqui. No vídeo passado, a gente deu uma olhadinha mais na cidade em si, né? A cidade tá bem bonita. Igual foi no vídeo passado, fiquei decepcionado que não tem itens pra colecionar aqui, itens pra gente pegar, explorar na cidade. Eu achei a cidade viva e não tão viva assim, tá? Eu senti foto de NPC passando, senti foto de colecionar, pegar item igual no Pokémon, em jogos de mundo aberto igual o Yakuza. Esses jogos assim, mano, o jogo parece muito um Yakuza, tá ligado? A cidade do Japão, né? Igual um Yakuza. Só que, mano, não tem item pra gente pegar, tá ligado? Nada pra gente, sei lá, um item colecionar pra vida, um itemzinho colecionar pra uma figurinha, ou qualquer coisinha assim seria bem interessante, tá? Mas, antes de começar esse episódio aqui, gostaria de fazer um convite pra você, tá? Caso você venha gostar do vídeo, se divertir, se interagir com o vídeo aqui e falar assim, pô, canal legal, gostei desse cara aqui. Mano, eu sou o Imprador CJ e caso eu consiga tirar pra fazer isso com você, tirar um sorriso de você, deixar você curioso, querendo trazer novos episódios, ver outro próximo episódio, mano, faz a boa, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, venha se tornar um membro também pra você também, venha se fazer parte da nobreza do canal. Mano, faz a boa aí, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei pra motivar eu continuar tendo vídeos novos, gostei é muito importante porque o YouTube também divulga o canal, e além de me motivar também a trazer vídeos, episódios novos, séries novas, shorts novos, lives e afim, tudo no canal, tá? E se você não quer perder nada aqui do canal, receber notificações de tudo, mano, ativa o sininho aqui embaixo pra ser notificado tanto das lives, dos vídeos, dos shorts, da comunidade do canal, e tudo isso de graça, tá, mano? De graça, muita coisa pra vocês aqui de graça, tá bom? Vambora, let's go, bora, vamos começar aqui a jogatina, vamos entrar na nossa locadora, que não parece uma locadora, né, parece mais um negócio de mangá, né? Aí, parece que tudo isso aqui pra mim é livro, ó, tudo mangá, tudo mangá, tudo mangá. Ah, nada de livro aqui não. Olha que legal, número 6 aqui na portinha, vamos entrar? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Mano, falou que tinha coisa escondida aqui, né? Nossa casa, nem sei se aqui é nossa casa, que é nosso trabalho, tem até uma casa? Deixa eu ver a bancada, não sei se eu ganhei coisa. Ó, aqui não tem inteligência, aqui no nosso celular, alguém alguma coisinha? Ah, não mexi no meu nome, né? Minha data de aniversário, mas eu vou te ver, eu tô louco. Depois eu tô louco, depois eu tô louco. Ah, você já encontrou para o general Picote e o Sussi para falar sobre a comissão? Você foi rápido, Aise. Ah, com os procs temos tráfico de livre nas esferas negras, ao contrário da maioria das pessoas. Mesmo assim, ainda precisamos de agentes com experiência, em contato, em combate, como a casa das leves astutas, para lidar com os etéreos em outros perigos. Ah, então a gente não luta, a gente só hackeia, entendi. A gente vai ser os patrão aqui que vai mandar em você. Eu vou mandar em você, mano, na moral, eu trabalho direito o caralho. Bem, você, como de costume, entre em contato com a agente de confiança para acompanhar você. Ah, a busca de sinal foi desbloqueada. Ah. Será que aqui dá para fazer os saltos? Ah, agora sim dá para fazer os saltos, hein? Você pode obter agentes ou motor W rapidamente por meio de busca de sinal. Ah, o canal estável tem eventos premiados de novos habitantes. Vamos dar uma olhada em outros eventos. Ah, legal. Ah, aqui estão todos os personagens que estão para pegar. Legal, legal. Depois de que algumas buscas de sinal, você pode escolher qual agente irá obter. Ah. Eu posso escolher qual agente eu quero? Já escolhi já, quero esse. Insert Test. Já escolhi um aqui já, tá? Eu sei que para esses personagens todo mundo gosta muito dele, que é o Lobão, né? Não sei o nome dele ainda. Mas olha que personagem lindo. O material de combate é a apresentação de um personagem Lincoln. Quando o Lincoln lançar um ataque básico, mantém pressionado o botão de ataque básico para carregar, aprimorar o seu ataque, causando danos de gelo. Cada golpe e seus ataques básicos podem ser recarregados. Ah, ele faz... Nossa senhora, mano. Dá na bica. Nossa senhora, mano. Tome ele e bica. Vamos ver qual que é a ult dele. Ah, não deu para pegar a ult, mas tudo bem. Será que todo personagem tem esse golpe de carregado? Ah, legal, tá? Ah, apresentação de personagem. Mantenha o botão de ataque especial pressionado, enquanto o Lincoln lança um ataque especial. O ataque especial é forçado para carregar os seus ataques. Os ataques especiais reforçados consumem menos energia. Vamos lançar rapidamente. Ah, o personal botão corresponde a... Correspondente após manter o botão carregado, pressionando os ataques especiais reforçados. Ficou mais poderosos. Ah, só um minuto então. Vou carregar aqui. Só um minuto. Deixa eu encher tudo ali. Caiu, eu vou carregar o botão. Só um minuto. Tá quase carregado. Agora sim. Ah, ele faz o off-sequence já carregado. O que mais? Pô, legal, tá, mano? Da-lhe a bica, mano. Da-lhe a bica. Olha, mas ela faz controle de campo. Não sei. Controle de campo. Mota senhora, mano. Ah, mas eu acho que a gente tem. A gente tem essa aqui. É bom pra testar, né? O que é que ela faz? Ai! Calma só um minuto. Se não, eu tô testando. Ah, legal, mano. Chega aqui, mano. Vou passar essa aí vocês, mano. O bagulho aqui é louco. Ah, o Y. O ataque dele aqui, mano. Não é só uma coisinha, não, tá? Não é só uma coisinha. Não é só uma coisinha. Ai, caralho. Vamos ver o atacante especial dela. Nossa senhora! Maluco, é muito combo, mano, é muito combo. E o cara vai estar recebendo. É a chuva de receba, tá? Ah tá, o outro botão faz trocar pros personagens. Nossa senhora, pegou no cantinho e já era, tá? O cara tomou um combo, mano, pra ele não ter feito pra costar a vida dele. Caralho, mano! Esse personagem da motosserra, mano, se pegar um cara no cantinho... Mano, tu tá muito ferrado! Maluco! Recomençar, não, confirmar. Caralho! Mano, eu travei aquela personagem ali que eu não sei o nome ainda. Mano, a gente pegou ela, tá? É uma coisa com C, alguma coisa assim. Mas, cara... Mano, o que é isso, cara? Uma extravola de um jeito ali, que coitada, né? Pode testar com todos? Mano, o que é isso? Vamos fazer outro teste aqui com essa aqui. Ela ficou travadinha. Ah, matrilhadora. Quando o ataque básico, o ataque rápido de grit, acerta o inimigo e causa dano físico. Ele ganha um acúmulo de voltagem, máximo de 8 acúmulos. Ao alcançar o máximo de acúmulos, ao usar o ataque especial, o ataque especial reforçado vai consumir todos os acúmulos voltando e aumenta a amplificação de anomalia elétrica. Ah, peraí. Eu não sei o que acumulou. Ataques básicos acumulam voltagem. O que aconteceu acumulou? O que aconteceu acumulou? O que aconteceu acumulou? Eu acho que acumulou, mano. Ah, vai ficar adoradinho. Fica ali em cima. Aí atira agora. Ah, legal, legal. Ficou tipo um choquezinho. Legal, legal, legal. Personagem de tira eu entendo. Vamos fazer uma ult aqui pra ver como é que é a ult dela. Ah, eu não vi. Caralho, mano. Ah, tem mais um personagem aqui, mano. Caralho, mano. O cara é paradeiro. Que isso? O cara virou uma broca, mano. O cara literalmente virou uma broca. O cara me virou uma broca literalmente. O cara me virou uma broca literalmente. Vou pegar a ult, não. Caralho. Trava ele aqui. Nossa senhora, mano. Fica esperto. Fica esperto. Vou dar ult. Maluco! O cara vai tomar uma ult há umas horas. Dá pra ficar esperto. Fica esperto. Mano, que isso? Ai papai! Ai... Mano, muito bom! Eu vou pegar 20 com todo mundo? Ah, eu posso pegar com todo mundo aqui. Ah, legal. Então tem um personagem de tiro, um personagem de corpo a corpo. E tem um personagem que bloca, mano. Muito legal, mano. Muito legal, muito legal. Cara, eu não sei se eu faço com todo mundo agora. Ou sabe o que eu tenho que fazer com todo mundo? Ah, não. Ah, tá. Tá, tá, tá. Aqui é o personagem que... Não sei o que é esse aqui, não entendi. Elenco estelar. Cadê os pits? Tem que ver os pits? Não sei quantos que eu tenho pra fazer salto. Permanência e acesso aos detalhes para conferir probabilidade de conteúdos específicos. Ah, tá ali os pits, mano. Máximo 5 vezes, 20% de desconto. Quando chega em 90 pits pra pegar um personagem de S? Caralho! Quantos que eu tenho, mano? Não dá pra saber? Elen, Gilo. Ah, tá. Como é que eu faço? Ah, eu não tenho nenhum. Mas eu vou fazer os saltos aqui, né? Vamos fazer os saltos. Vamos ver. Nossa, vai até linha, cara. Tepestade de magenta, Charlie. Tepestade de magenta, bravo. Ah, identificação em flexo. Ah, esse aqui é pra equipar os personagens, né? Legal, 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 legal. Posso pular, né? Posso. Ah, e vem um personagem aqui. Ah, não sabia. Eu não sabia. Ah, dá pra fazer mais um ainda. Ah, mas dá pra fazer aqui também? Não, mas aqui dá pra fazer mais um. Vambora, busca. Busca, caralho. Busca, busca. Busca, vambora. Peguei mais um nível A ali, hein, mano? Eu peguei mais um personagem nível A. Base. Alpha. Tepestade magnífica. Fracção do tempo. Eu quero ver se vai aparecer o personagem. Tepestade de magenta, Charlie. Ah, agora não apareceu nada. Ah, ok, ok. Mano, eu posso fazer uma busca personal, né? Tem uns cinco. Vambora, vamos fazer. Calma, busca personal. Ah, tá. Pensei que ia vir vários. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vambora. Cara, eu não dei sorte, né? Eu peguei o Billy, que eu já tinha o Billy. Ou não tinha. Eu não sei agora. Agora eu não sei. Ah, não. Pera. Ué, por que não foi? Peguei alguma coisa com o Billy. O que eu peguei com o Billy? Não entendi o que eu peguei com o Billy. Conclua a promissão, não tem problema nenhum. Não sei o quê. Eu peguei com o Billy. Pera, eu peguei alguma coisa com o Billy que eu não entendi. É aqui. Detalhe esse personagem? Ah, equipamento. Calma. A gente pegou uma coisa com ele aqui. Meu Deus do céu. Peguei muita coisa. Calma, o Billy é o quê? O Billy é físico e atacante. Tá, o Billy é físico e atacante. Ataque básico para personagens do tipo atacante. Os seguintes efeitos são ativados. Cara, eu vou colocar isso aqui. Equipar. Pronto. Temos uma coisinha nova pro Billy agora. Ah, e tem mais uma coisa aqui. O que é isso? Ah, a entrada do Ant. Quando o Billy atinge o inimigo, um ataque... Ah! É a constelação. É a constelação que fala no Genshin? Não, é outra coisa. Mas aqui eu vou chamar de constelação. Quando o Billy atinge o inimigo, um ataque rápido ou contra a esquiva, ele ganha um adicional de 2,7 de energia. Pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Vocês são honestos demais para ser vilões. Todos os alinamentos se fez NPC na galeria de tiro. Vambora, desperta. Ah, que tão despertar dele. Ah, legal. Não sabia que ia despertar aqui também. Ah, bom que a gente pegou o personagem que eu queria. Tipo assim, eu não achei ruim de não ver o personagem. Tá ligado? Pra mim foi... Pra mim é legal porque o Billy é o personagem favorito. Eu vou jogar muito com o Billy. Tá ligado? Que o Billy no meu time vai ficar com certeza. Eu não quero saber a opinião de vocês, tá ligado? O Billy pra mim já é meu xodó. Loja. Recompensa. Recomendado. Assinatura da Interlaço. O que é isso aqui? Comprar. Ok? Depois de um leve susto de pagamento, né? Vazar aí dali. Ah, não sei o que é isso aqui. Pacote. Loja de sinais. GHD. Sinais eco. Ah, eu posso comprar mais coisas aqui. Ah! Legal. Calma. Então, ó. A gente vai tentar pegar o personagem de evento agora, né? Interlaços. Não, aqui não. Conquistas. Estratégia. Resgata tudo. Mais. Anúncios. Interlaços. Calma. Aonde que é? A mesma loja? Aqui. Aonde que é? Busca de sinal. Ó, aqui, mano. Esse aqui é o evento, né? Canal exclusivo. Ressenta de nove dias. Eu posso gastar tudo pra pegar a coisa aqui, mano. Aqui, canal estável. Meu pitch vai continuar aqui, mano. Depois eu posso comprar coisa, né? É isso, né? Que eu entendi. Então, eu acho que vamos pegar... Vamos gastar aqui, mano. Vamos gastar o que a gente ganhou aqui agora. Pra gastar na... No exclusivo agora. Toca da Fênix. Ah, são coisas diferentes. Ó, vamos pegar aqui. Todos os cinco. Todos os cinco. Sobrou dez. É noventa, né? Aí aqui, mano, é ilimitado, né? Eu posso pegar e gastar todos os que eu tenho aqui pra pegar personagem. Vou pegar os dois aqui. Vou pegar esses dois aqui também. Ah, não dá. 160. Ah, eu acho que eu estou começando a entender. Estou começando a entender. Agora, eu tenho sete. Dá pra gente tentar pegar aqui, mano. Mas a gente pode fazer dez busques e pegar, né, mano? Um classe E. Ou superior. Cara, mas não dá pra pegar mais, não? Tenho só 25. É sério isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer missões. Vamos fazer as missões. Pra ver se vai dar uma recompensa pra gente poder gastar mais ali. Vamos fazer isso aqui. Aí, nos próximos dias aí, eu tento pegar um... Um classe S. Vou mostrar. Vambora. Eu tive uma virada, login de Phantom. Percebi que você aceitou dois tipos de comissão. Começão de exploração, aventura-se nas profundezas dos conhecidos da Esfera Negra. É essencial que você descubra o caminho, usando a navegação de Appen. Começão de combate. Agora, agora, já sabe o caminho tudo que você precisa fazer. É lutar. Eliminar as ameaças da Esfera Negra. Começão extraordinárias. Dois. Ah, tá. Ah, então tem comissão de combate e comissão de exploração. Vamos fazer a de combate primeiro. Atributos de recomendados. Normal. Ether. Não entendi. Ah, eu posso colocar os personagens que eu tenho aqui. Vou colocar o Billy, que é um personagem que eu vou jogar muito. Essa comissão é um pouco mais perigosa. Alguns preparatistas são necessários. Vamos aumentar o nível dos nossos agentes. Seleciona um agente que você quer aumentar o nível. O Billy, obviamente. Em seguida, vamos aumentar o nível do agente. Use registro de investigar para aumentar o nível de agente, ok? Concluiu todos os preparativos antes de entrar na batalha. Vou gastar todos os... Eu vou gastar aqui no Billy, mano. Todos os oito. Todos os oito, vamos pro Billy. Deixa o Billy nível 4. Vou gastar mais. Vou deixar o Billy nível 5. Nível 5. Nível 5 de Billy. Aí o equipamento aqui, mano. Eu vou colocar o equipamento... Eu vou para uma Europa e o equipamento do Billy também. Para... Para 2. Não. Vou gastar 2 aqui. Vou deixar nível 3. Pronto. Tá bom assim. Tá bom assim. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu vou levar. Essa personagem é muito bom para deixar... Para travar os caras, né? Agora eu não sei o que ela é. Ela é o quê? Muito básico. Deixa eu ver. Assistência e Ether. Eu vou conseguir melhorar a habilidade também. Só um minuto. 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 Vou colocar... Cara, como é que eu seleciono o personagem para aproveitar o personagem? Detalhes do personagem, assim? Ah, sim. Como é que eu vou mesmo? Aqui. Aí, você... Eu vou deixar no nível 5 também. Eu peço o seu negócio, né? Aí, eu vou levar você, querida. Porque ela é boa. Ela é boa para controlar os inimigos. Dois também. Deixa eu colocar o equipamento em você aqui agora. Que eu não sei o que você faz só. Assistência e Ether, né? Eu tenho esse aqui. Vai você mesmo. Quem não tem cão, casa com gato. E eu vou aumentar pelo menos um nível. Pronto. Não. Vou aumentar dois níveis em cada. Vai. Prontinho. Aí, você também, querida. Eu vou aprimorar seu negócio mais uma vez. Calma. O nível 2. Aí. Agora sim a gente pode ir para o combate. Vambora. Não dá para escolher ou trocar dificuldade pesadelo? Eu quero dificuldade aqui, mano. Eu não quero facilidade aqui, não, mano. Eu não sou jogador casual. Calma, mano. Tem que ficar cuidado sobre um negócio só, mano. Tem que ficar de olho só nos inimigos. Eu errei. Era o próprio personagem que eu queria. Errei de novo. Não é esse. Eu não olhei bem, Manuela. Teve que lembrar que o Billy é o personagem mais forte agora, né? Aí. Agora sim. Bom dia, tá, moço? Nossa senhora, mano. Pega essa esquiva lendária. Você pode, por favor, deixar eu sair de perto de você? Obrigado, tá, querido? Você é um fofo. Ai! Tomei oiteta de dano à toa, tá, mano? Tomei essa esquiva perfeita, tá, papaii? Tomei, tá, papaii? Ai, eu vou travar ele. Pada-lhe nele, passa a peixeira, mano. Passa-lhe a peixeira. Ah, não tem negócio ainda. Só um momento, senhor. Cadê o sentado, cidadão? Fogo nele, fogo nele, Billy. Fogo nele. Tomei lá, balita, mano. Tomei lá, balita. Nossa senhora. Trava, trava, trava ele. Trava ele. Boa, boa demais. Nossa senhora. Eu não vi quem tá me atacando. Falei, mate, eu sou... Deve de atenção. O negócio tá de boa. Por enquanto tá de boa. Tá muito suave. Moço, eu vim te salvar. Tá tudo bem com você? Ah, sério. Eu preciso preencher um formulário. O cara tá aprendendo no Ether e quer preencher um formulário. Tu tem que ter uma bagulha na cabeça, né, querido? Informações de candidatura. Registro de consumo de suprimentos. Recursos envolvidos. Caramba, eu pensei que fosse um Ethereum. Moço, olha pra minha cara. Eu tenho a cara do Deadpool da vida, tá? Em forma de robô. Android. Tu acha que eu sou um Ethereum? Motorista de Pegosus. Não é a nossa equipe que está encarregada da comissão de Pegosus? Você não é da equipe? Não me diga aqui. O sistema atribuiu comissão duplicadas outra vez. Tem inveja. Você se parece... Se parece depois que o trabalho já foi concluído. O motorista saiu da esfera negra. Com o primeiro grupo de evacuadores. Acho que foi fazer o exame no hospital. Bem, vou dar o fórum e depois preencher o ex-formulário. Quem me esperar pra voltar comigo? Você tem outra missão? Ah, ela vai cuidar das suas tarefas, então ainda tem muita coisa pra preencher. Alcaçuz, abóbora, gordura de porco, cogumelos. O que isso significa? Significa estar preso no lugar, né, querido? Deu mais dano que todo mundo? Caralho. Ah, tá, tinha uns negócios, nem olhei, né? Com qual comissão com a agência com mais inspiração do PV? Eu não tinha olhado isso. Eu não tinha olhado, eu não tinha olhado. Ah, e as missões dão realmente coisa pra gente comprar coisa ali, pra fazer os saltos. Ok, ok. Conclusão de comissão confirmada. Informações arquivadas. Comissão extraordinárias. Uma. Tá, mano. Acho que esse vídeo aqui, mano, já chegou no momento que chegou a hora que tinha que parar. A gente fez saltos, a gente fez uma missão, a gente fez a exploração no próximo episódio e continuar olhando as coisinhas no próximo episódio, tá bom? Caso você tenha gostado, olhado os saltos ali, ficou curioso com o jogo, quer saber se eu vou conseguir pegar um personagem Rank S nos próximos episódios, mano? Tem que descer aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Caso eu tenha tirado um sorriso seu e divertido com o vídeo, tá bom? Beijos, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, falou e tchau. Fui!